Após dois anos sem acontecer devido à pandemia de covid-19, a retomada da tradicional festa caipira da Casalar foi um sucesso em Paraguaçu Paulista. O evento aconteceu neste final de semana e reuniu um grande público de mais de mil pessoas. No sábado foi realizada a quermesse com comidas típicas, brincadeiras e muita diversão. Uma multidão compareceu para prestigiar o evento, que teve ainda show com a dupla Márcio e Arnaldo. No domingo foi realizado o almoço e leilão de gados, mais uma vez um grande sucesso.